O governo federal anunciou um novo bloqueio no orçamento, mas não detalhou as áreas que vão sofrer o corte. O novo bloqueio será de R$ 2,6 bilhões, ultrapassando mais de R$ 10 bilhões já contingenciados este ano. A medida foi anunciada depois que o governo federal detectou o crescimento de despesas obrigatórias, como os pagamentos de benefícios da Previdência Social, no valor de pouco mais de R$ 5 bilhões. Apesar do anúncio, o Ministério da Economia não informou quais áreas serão afetadas. Disse apenas que o bloqueio pode acontecer nos ministérios sobre despesas discricionárias e ainda não empenhadas, chamadas de RP2, ou nas emendas de relator, as RP9, conhecidas como orçamento secreto. Os detalhes só serão conhecidos no fim deste mês, em um decreto presidencial. O fato de ser RP2 ou RP9 não quer dizer que aquela política discricionária não é importante de ser atendida. Então, nós precisamos olhar o que precisa ser feito e olhar as nossas disponibilidades de atendimento. Há poucas semanas, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto com desbloqueio imediato de mais de R$ 5,5 bilhões das emendas de relator. Apesar de uma possível tesourada nesses recursos, técnicos do Ministério da Economia negaram que as decisões tomadas nos últimos dias foram precipitadas. Aqui no Congresso, o anúncio feito de forma incompleta acendeu um alerta. A preocupação dos parlamentares do Centrão é se vai faltar dinheiro para o orçamento secreto. Nos bastidores, eles já culpam o ministro da Economia, Paulo Guedes, pela falta de planejamento. E há dez dias das eleições, Bolsonaro terá que escolher entre desagradar eleitores, cortando dinheiro de ministérios relevantes ou a base de apoio. O governo já vem sentindo desgaste político, depois que cortou recursos do programa Farmácia Popular e do programa Casa Verde Amarela. Para este cientista político, o orçamento de 2022 ainda pode passar por outras reviravoltas. Tudo indica que o orçamento deste ano vai atrasar. Fala-se que Rosa Weber mandará para plenário, depois da eleição, a votação do orçamento secreto. Se for, ele será revogado. Se for revogado, vai ser uma grande confusão. Tudo vai ser refeito no orçamento da União. E aí o corte do governo pode facilmente ser feito depois da eleição, sabendo que deputados foram eleitos, quais não foram eleitos, quais foram mais fiéis na campanha, quais foram menos fiéis na campanha.